Fortaleza Tua vida sempre foi um marco Tua glória é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço No campo Provaste mesmo que não tens rival Tua corno valente é sensacional Salve o tricolor de aço Soberbo Tua fibra representa um ordem Navativa, guerrido, vibrante e forte Sem demonstrar cansaço Receba um sincero Abraço da torcida tão leal Meu tricolor de aço Fortaleza O brinde, glória e tradição Fortaleza Quantas vezes campeão Fortaleza Querido indolatrado Está sempre guardado dentro do meu coração Soberbo Tua fibra representa um ordem Fortaleza 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 Deixar